Vamos falar com o nosso secretário, tratar de assunto aqui importante, vamos falar das obras de drenagem na cidade, o período chuvoso deve começar de volta, né? E quando esse período chuvoso chegar, daqui dois, três meses, a Prefeitura de Goiânia quer estar com as obras de drenagem prontas pra evitar aquele cenário de tragédia e destruição do início do ano. Então, houve uma ordem de serviço pra início das obras de drenagem e pavimentação na Avenida H, por exemplo, no Jardim Goiás. Essa ordem foi assinada ontem pelo prefeito e vai evitar alagamentos ali na região. Pra conversar sobre isso, eu chamo agora o secretário municipal de infraestrutura, o Denis Pereira. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, Fernanda, a todos os seus ouvintes da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, satisfação falar com todos vocês. Como é que vai ser essa obra aí na Avenida H? Conta pra gente. Fernanda, antes até da gente falar um pouquinho dessa obra, é importante aí nós fazermos aí todo um preâmbulo em relação à drenagem urbana na cidade de Goiânia. Na verdade é que Goiânia é uma cidade que foi projetada pra 50 mil habitantes e que hoje está acima de um milhão e meio de habitantes. obras dessas, que ao longo dos anos a cidade foi tendo seu adançamento, isso é natural, fomos impermeabilizando o solo. E, infelizmente, nós fomos deixando essa drenagem pra segundo plano. Hoje nós vimos aí, há quantos e quantos anos na cidade de Goiânia, essas imagens impactantes em relação a alagamentos. A Avenida H, por exemplo, ali, sobre a Jamel Cecília, é uma das imagens mais impactantes que nós vimos nos últimos anos na cidade de Goiânia. Carro submerso, por quê? Porque ali a drenagem, ou seja, a captação de água já não suporta a quantidade de água que chega até aquele local. Então, a Prefeitura de Goiânia, o Prefeito Rogério Cruz, resolveu enfrentar o problema de drenagem. Olha, nós temos uma cidade que esse ano completa 90 anos, há 30, 40 anos, não se investe tanto em drenagem como está sendo investido nessa gestão. Vamos resolver todos os problemas da cidade? Não, você não resolve todos os problemas da cidade que está há 40, 50 anos e em dois anos de gestão. Mas, nós vamos, sobretudo, dar um passo extremamente importante e mostrar pra cidade que tem condição de resolver. Como é o caso da Avenida H, uma obra orçada em quase 5 bilhões de reais, mais de 2 quilômetros de galerias pluviais, começando ali pouco acima da Avenida H e desaguando lá no canal do Corco Botafogo. Nós estamos falando de mais de 182 bocas de lobo, mais de 30 postos de visita. Nós estamos falando de uma obra que ela está prevista pra 120 dias, numa região tão importante como a região da Avenida H. Mas, Cananda, é essa obra só que o prefeito lançou? Não. Como você mesmo disse, que a Prefeitura de Goiânia tem trabalhado pra que nos próximos períodos chuvos nós não vimos tanto problemas como isso. Então, nós estamos investindo várias obras de drenagem urbana na cidade de Goiânia. A maioria delas termina esta chuva, outras nós não vamos conseguir, mas a determinação do prefeito é que o Goiânia adiante todas as obras lançadas serão terminadas dentro da sua gestão, ou seja, dezembro de 2024. Agora, lá no Jardim América, na C-107, onde morreu o motociclista, também estão sendo feitas intervenções? Sem sombra de dúvida. O prefeito Rogério Cruz determinou que nós pudéssemos fazer intervenção em toda a cidade de Goiânia. E lá na C-107, inclusive, é uma intervenção feita pela administração direta, ou seja, pela própria mão de obra da Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Institutura. Nós fizemos lá um grande trabalho de diagnóstico, porque naquele momento, no período chuvoso, não tínhamos como fazer nenhum tipo de ação, exatamente porque obra de drenagem com período chuvoso, você não tem condição de executar. Então, nós fizemos todo o levantamento, nossa parte de engenharia, no sentido de aumentar a captação daquelas águas, com a quantidade de boca de lobo, com grelhas, com condições para que a engenharia possa dar condição para que aquela água, quando chegar ali naquele local da C-107, ela possa chegar com muito menos volume, porque quando ela já chega lá, é um volume realmente muito grande. Mas, além da C-107, nós estamos com obra no Parque Oeste Industrial, também de drenagem, nós estamos com obra ali no bairro Goiá, também de drenagem, fizemos obra também de drenagem ali no Amin Camargo, fizemos obra de drenagem no Paulo Pacheco, estamos com obra de drenagem na Chacra São Joaquim, estamos com obra de drenagem na Chacras Baringá, estamos com obra de drenagem na região aqui do Novo Petrópolis, e estamos com obra de drenagem no Solnavíde, bairro Feliz, importante dizer, é uma obra de 10 milhões de reais, há 50 anos nós vimos essas imagens também, todo ano nós vimos essas imagens no bairro Feliz, inunda tudo, Vila Coronel Corpo são 10 milhões de reais investidos, a obra já está em torno de 40% executada, Fernando. Ô, 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 Denis, mas isso não fica pronto antes do período chuvoso, não? Como é que é isso? Qual que é a previsão? Olha, a maioria dessas obras nós temos feito aí um trabalho muito forte pra que elas possam terminar antes de dezembro, algumas não vai conseguir, como é o caso de uma obra de 15 milhões de reais, que começa ali na antiga Assembleia, na dona Gersina do Bois, captando água ali do setor aeroporto, setor oeste, setor central, e vai até desaguar no Capimpuba. Mas essas que não terminaram, no período chuvoso ela paralisa, assim que terminar o período chuvoso, nós continuamos dando andamento. São obras muito grandes ali, pra você ter uma noção, Fernando, são obras de mais de 6 quilômetros de drenagem. Então, era impossível terminar num período só. Tem algumas obras que a gente termina antes do período chuvoso, outras nós vamos ter esse transtorno. Agora, o importante é que a obra está sendo executada. Denis, muito obrigada pela participação aqui no Manhã Bandeirantes, a gente agradece mais uma vez, viu? Sempre à disposição, a gente sabe o quanto o seu ouvinte é atento, Fernando, e a gente tem o maior prazer e satisfação e a determinação do prefeito que nós possamos aqui bater continência ao pagador de impostos, ao cidadão goianiense, pra que nós possamos dar aí todo o retorno do que, da onde está sendo gasto o dinheiro do contribuinte. Sempre à disposição. Olha só, tem uma pergunta aqui, inclusive, do ouvinte, Denis. Deixa eu aproveitar uns últimos minutinhos aqui com você. Ele está falando que os bueiros ali no Parque Santa Cruz estão entupidos. Ele pede a limpeza das bocas de lobo. É, de certa forma, uma situação que lá na frente gera problema também, né, Denis? Extremamente importante a pergunta do nosso ouvinte. Também, nós não conseguimos dizer aqui, Fernando, que o serviço de drenagem é extremamente importante nos locais, aonde nós já entendemos, a cidade de Goiânia já não comporta, porque nós temos muita rede de drenagem que está, ela está de rede de 40 milímetros, de 60 milímetros, ela não comporta mais, porque na época que ela foi implantada, há 50 anos atrás, ela comportava, hoje não comporta. Porém, nós temos muita rede também que temos o problema da sujeira, do entupimento. Então, a Prefeitura de Goiânia tem trabalhado nesse período intensamente, para se ter uma noção, nós já fizemos limpeza de mais de 109 mil metros de ramais, nós já fizemos limpeza de milhares e milhares de bocas de lobo. Nesse do Parque Santa Cruz, nós vamos mandar uma equipe, é importante o ouvinte participar. Por quê? Porque esse trabalho de prevenção vai dar condição para quando chegar o período chuvoso, nós possamos ter o melhor esclamento. Esse trabalho é um trabalho feito rotineiro e preventivo pela Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Instituto.